Obrigado, Sra. Presidente, Sra. Secretaria de Estado, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Esta audição vista de fora parece uma audição sobre um tema um bocadinho obscuro e pouco importante, diríamos. Mas, como vamos ver, ele é muito paradigmático da forma como o Estado e a Administração Central podem muitas vezes tornar-se um verdadeiro travão burocrático à sociedade como um todo. Emperrando, atrasando e dificultando a vida aos cidadãos, às empresas e, que é o caso aqui em apreço, e apaz-me-se até a outras entidades da Administração Pública, que é a Administração Local. Se não vejamos, há um decreto-lei, que todos aqui certamente conhecem, 130 de 2019, portanto recente, de um Governo Socialista, que veio mudar as regras, os princípios e as normas a que deve obter a produção de cartografia em território nacional. Até aqui tudo bem. A cartografia, nós sabemos que é um elemento essencial para a elaboração de muitos instrumentos de gestão territorial. Os planos de urbanização, os PDGMs, os planos regionais do ordenamento do território, tudo isso precisa de cartografia. E toda esta estrutura, obviamente obrigatória para a boa gestão do território, depende da tal base cartográfica, cartográfica, e que tem que ter as tais regras técnicas comuns. Estamos todos de acordo que tenha que ter regras técnicas comuns, senão fica uma enorme confusão. Senão passávamos a ter uma cartografia que depois não era compatível entre si, cada um usava a sua e tal, e uma espécie de cacografia cartográfica, que não era nada que se recomendasse. E, portanto, isto tudo para nós é evidente, que tem que haver normas comuns, seguidas por todos, para que não haja confusão. E agora, como é que se garante que toda a cartografia, que é produzida para PDMs e para esses planos todos, e para os instrumentos todos de gestão territorial, como é que se garante que ela é compatível e que segue essas normas? Uma hipótese possível, a do passado, é ser um organismo do Estado a produzir toda a cartografia para toda a gente e seguindo, evidentemente, as mesmas regras. Pronto, aí, digamos, há uma solução possível em cima da mesa. A outra, é claro que nesta hipótese, isto só pode funcionar com agilidade, com velocidade, se o Governo assegurar ao tal organismo público condições suficientes, e digo pessoal, a parte tecnológica, naturalmente, e depois a gestão interna do sistema, para que isto funcione bem e que não fique parado num gabinete qualquer. Outra hipótese, evidentemente, seria, e foi esta a opção da lei, deixar que intervenham neste processo empresas e outras entidades para além do Estado. Na primeira opção do Estado fazer tudo, claro que a gente está mesmo a ver onde é que isto vai embarrar, é nas dificuldades financeiras que o Estado tem tido nos últimos anos, e, portanto, dificilmente nós conseguiríamos que toda a cartografia fosse produzida num só organismo central do Estado. E, portanto, optou-se por não fazer assim, e bem, eu diria assim, era quase inevitável, e por irmos para um sistema onde permitimos que haja intervenção de entidades e de empresas exteriores. Como é que se assegura, então, o tal cumprimento das normas? O Governo optou, no tal Decreto-Lei de 2019, por obrigar a que aquela cartografia seja homologada, é essa a expressão, homologada para poder ser usada em PDMs, nesses instrumentos todos que já falei. Essa homologação, naturalmente feita pela Direção-Geral do Território, que passou a ter essa incumbência de homologar todos esses elementos cartográficos usados na gestão do território. Claro, já agora sim, mas havia outras soluções? Havia. O Estado, em vez de, por exemplo, em vez de obrigar a que toda a cartografia vá à Direção-Geral do Território, podia, por exemplo, fiscalizar de outra maneira as próprias empresas a quem permite depois que produzam. Havia uma fiscalização, uma certificação de empresas. Podia ter sido esse o caminho, não foi. Foi o de obrigar a que toda a produção cartográfica, depois, no fim, vá à homologação. Ora, isto só pode funcionar se depois esta homologação for célebre e rápida. E já percebemos que para isso é preciso que haja gestão, tecnologia e pessoas a fazer este trabalho. Porque só funcionando é que, em vez de emperrar, o Estado pode ajudar a resolver os problemas. Ora, a constatação que o PSD faz, consultando entidades envolvidas, e são muitas, municípios, em processos destes, é que este processo é inexplicávelmente lento. Era, já há uns meses quando começámos a olhar para isto. E muitas vezes até os trabalhos cartográficos que as empresas fazem, de gabinete, de campo, conseguem demorar menos do que a homologação depois. O que é qualquer coisa de estranho. E daí o PSD procurou saber. E fez um primeiro pedido, a 19 de outubro. Pediu em Excel a informação sobre isto. Não chegava. Insistimos no dia 7 de dezembro. Nessa altura sugerimos ao Sr. Secretário de Estado que viesse cá a explicar-nos o que é que se passava. E, de facto, há poucos dias, depois de uma nova insistência, a 12 de janeiro, chegou-nos uma lista de processos num formato trabalhável, finalmente. E que já vamos depois ver. Esta lista mostra, na nossa opinião, que, de facto, confirma que este processo é realmente muito mais lento do que devia ser. E como é que o Estado pode esperar a celeridade dos processos de revisão de PDMs e outros planos do mesmo tipo? Como é que pode esperar isto se ele próprio lhe dá o exemplo de fazer esticar estes processos, às vezes semanas, meses, para além daquilo que seria razoável? Pronto. E, portanto, como é que podemos... E, no fundo, é esta a pergunta que temos aqui para o Sr. Secretário de Estado. O Sr. Secretário de Estado está satisfeito com o desempenho deste sistema que foi criado? Está satisfeito com o cumprimento dos prazos por parte de quem os deve cumprir? Acha que isto contribui para que os municípios dêem uma resposta àquilo que é suposto dar em tempo? Isso não está. O que é que vai fazer para mudar? Muito obrigado.